Vamos ver isso Caramba, esse é bom pra caramba Nossa, esse é da hora, cara Bom, então é isso aí, galera Tamo aqui de volta Tamo aqui com o Crafty Survival Bom, esse jogo aqui eu recebi ele hoje E a gente vai fazer um gameplay dele aqui Agradeço os desenvolvedores por ter me incidido aqui Mas eu vou mostrar um pouco do jogo aqui Pra poder ficar mais fácil As pessoas entenderem o jogo, né Ó, todos os heróis foram corrompidos Desbloqueio um grupo variado de artesões Usando suas habilidades únicas Para criar sua própria build E defender sua vila de uma horda de monstros Colete materiais, reconstrua sua vila E encontre sua maneira Criativa para sobreviver Dessa maldição maligna O jogo é meio uma mistura de Vampire Survival Com ao mesmo tempo Gerencia a vida Consegue alguns Como tá aqui mesmo aqui dizendo Artesões E é bem interessante É... Tem muitos chefes Tem muita coisa legal Vamos lá Vou começar aqui no campus, né Como eu ainda não sei sobre o game Vamos começar aqui na vila Ó, vamos lá O jogo vai nos ensinar a jogar Aprimorar vila Você é capaz de aprimorar vila Utilizando materiais coletados em batalhas Aprimorar construções Pode liberar novos personagens Garantir bônus permanentes E dar acesso a novos sistemas Que podem ajudar em sua aventura Faça sua vila crescer E crie um lar perfeito Ô, amigo, ó Deixa eu ver só uma coisa aqui Deixa eu ver se tem como é estar no menu agora Tá bem alta ainda, mano Mas enfim Olha só A vila tá toda destruída A gente vai ter que melhorar ela, né Bom, não temos madeira Vamos ver o que que tá na carta do correio aqui, ó Bom, aqui temos aqui o Daylan Newton Isso aqui é um diário Não vou ler aqui agora Porque é muito grande Mas aqui ele meio que tá dizendo Que estão reconstruindo a vila E que vão enfrentar todas as forças maléficas Que querem destruir esse reino, né Bom, foi o seguinte Os lugares aqui todos têm que ser reconstruídos Não adianta Não vou mexer nisso aqui agora Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos lá Vamos direto pros campos Porque a vila depende A vila aqui depende Do que a gente vai conseguir Ah, não, pera aí Deixa eu ver uma coisa Tem uma casinha aqui, ó Ah, ela já tá aqui mais ou menos, ó Tem como aprimorar, né Precisa de ouro Coat Vamos ver o seguinte Vamos pros campos Enfrentar Os inimigos, né Quase um Bom, vamos lá Estou vendo aqui o chefe Habilidade especial Servir Ah, tem um monte de personagem que abre, cara Olha só Interessante Sovereign prepara seus inimigos com suas habilidades Para ser capaz de utilizar um ataque em área Que causa dano massivo a todos os inimigos ao redor Ele precisa acumular 30 pontos de bistro Para usar essa habilidade Especial para cada 20 pontos de bistro Extra acumulados O efeito de servir São aprimorados Todos os pontos de bistro De bistrô, né Bistro Bistrô É bistro ou bistrô, né Alguma coisa assim São consumidos ao utilizar Servir Pontos de bistrô São adquiridos Quando uma combinação De Efeitos É É aplicada em um inimigo Olha lá Fatiado Grelhado Temperado Ah, isso aqui é uma classe É só edifício Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Até mais classe Interessante, né Bom Tem ali normal, difícil e maligno Nossa Como louco Vamos para o normal E vamos lá Agora vem a questão Aqui agora vai ser meio que Vampire Survival É um esquema, né Mas depois você volta para a vila E vai reconstruindo sua vila E por aí vai É muito interessante isso Eu só gostaria que o personagem pudesse andar pelo local Seria interessante na vila, né Mas vamos lá Sistema de habilidade Você pode utilizar a habilidade de forma manual Automática Você pode configurar sua barra Habilidade de trocas entre os dois modos Para cada espaço É, deve ser igual O Vampire Survival mesmo aqui Então para a gente não demorar muito aqui no No vídeo É Bom, eu acho que tem como É, ser automático Igual aí no Vampire Survival Mas eu estou apertando o botão aqui, né Eita, lasqueira Isso, isso, isso Opa, opa, opa Ganhei habilidade aqui Vamos escolher Escolha o seu bônus Pray Clutch Atira projetos em direção da sua mira Por 5 segundos Causando dano aplicado Glaciado aos inimigos E tem esse aqui Aumenta a velocidade de ataque em 10% Espinho de canela Um grande espinho de canela Emerge do chão Após um pequeno intervalo Em direção da sua mira Causando dano Aplicando adocicado E aqui Outra de caramelo Arremessa uma esfera de caramelo E cai Causando dano Ah Esse aqui Unido com O vinho ali Ou será o bebida O que que é Vai dar aquele outro ali O maior ali Isso, amigo Nice Opa, opa Ganhei mais ponto aqui Esse aqui Chuva salgada Sal chove Uma área ao redor do inimigo Aleatório Causando dano E aplicando temperada Aos inimigos Vamos lá Quero ver os outros personagens Se vai ter esses nomes Aí mesmo também Isso, amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu tenho que Não é automático não Vou ter que usar Eu vou ter que colocar no automático Depois eu ligo no automático É melhor É, vamos ver Ok Servir Level 2 Cada inimigo derrotado Servir possui 5% de chance De curar Uma Um coração Bom, isso aqui é bom Caramba, mano Opa Nice Ó, isso aqui vai dar uma bola de fogo Hora de assar Arremessa um forno em direção As suas Suas miras Que lança chamas ao redor Eu já tenho O sal, né Não, não tenho sal Vamos ver Caramba Esse é bom pra caramba Nossa Esse é da hora, cara Vamos ver aqui Gota de caramelo Level 2 E o sal aqui Pimenta a gosto Aqui tá ok Vamos aumentar ele aqui Caramba, esse aí é bom pra caramba Nossa, cara Esse aqui é bom, tá Já tô pegando o naipe aqui Já vendo qual que é bom Aquele ali é bom, hein Ó, o sal Tem evolução deles ali, ó Vamos aumentar o sal Pimenta, sei lá Isso, isso, isso Caramba, mandou tudo pro saco mesmo Ó, ó Vou aumentar esse aqui Esse aqui é bom Caramba, agora é 2 Nossa, mano Isso Ah, tem um dashzinho aqui, mano Aí sim, aí Da hora, hein Ai, nossa Vacilei aqui, hein Caramba, muito louco, mano Nossa, amigo Aí sim, hein Ó, a bola Meteor picante aí, ó É a evolução ali, ó Isso Maravilha 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 Nice Bom, level 2 da chuva salgada Eu não tenho mais espaço pra esse daqui Sal e pimenta Vai esse aqui mesmo Opa, um elite aqui, ó Agora você vai pro saco, mano Isso Isso Caramba, mano Só tá fechando o cerco aqui Ok Ok, ok, ok Vou aumentar a bola aqui Ah, nossa Vacilei Deveria ter aumentado O Esse ataque Nossa Me lasquei, amigo Vamos ver aqui Como que faz agora Se eu sair Eu ganho alguma coisa Vamos ver Ah, tem aqui, ó Silvestre Ah, não Isso aqui Eu não ganhei nada Disso daqui Vamos voltar Pra gente ver aqui Se eu tenho alguma coisa Se eu ganhei alguma coisa Ah lá Maravilha Consegui Madeira e também Gold Isso aqui que é interessante Do jogo, ó Vamos melhorar a forja Acho que a forja é legal, hein Efeitos de construção Precisa de reparos Deixa eu ver uma coisa aqui Isso aqui é o quê? Prefeitura Efeitos de construção Ok Ah, eu não tenho material suficiente Vamos ver aqui Sabe que se eu Ah, eu posso aprimorar Também, ó O restaurante É, amigos Aprimorando o restaurante Eu acho que eu vou Conseguir mais habilidades, né Diferentes, né Vamos aprimorar pra ver Nice Aí sim, amigo Vamos ver aqui Agora pra aprimorar Eu vou precisar De outras coisas a mais Tá Deixa eu ver uma coisa aqui Restaurante Restaurante Level 1 Velocidade de ataque Mais 2% Ah, então Tudo aqui Tem uma questão É, um bônus Que você faz Eu tava achando estranho Era isso Porque não apareceu nada Level 2 Vida máxima Level 3 Nossa, legal, tá? Legal É igual o Vampire Survival Mas tem um esqueminha Aqui de vila Muito interessante Agora seria massa, né Se o personagem pudesse Andar por aqui, né Vim aqui Vim aqui Vim aqui Seria legal, mano E isso daqui é Cabana do pescador Vamos ver que bônus Eu ganho Ah, não preciso apertar aqui Não, é só apertar aqui, ó Ó Libera o pescador Chance de derrubar materiais Ó, muito legal também, hein Cara, tudo aqui Tem uma função legal Interessante Gostei do jogo, tá? Não é simplesmente Ah, vou pro lugar E libero no menuzinho, não Aqui é meio que uma vila mesmo, mano Muito da hora isso daqui, tá? Bom, eu vou trazer mais gameplay Eu só vou juntar muito dinheiro E melhorar bastante aqui E vou trazer mais gameplay Curtinho, hein? Gostei Bom, então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Ui Tchau 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 Tchau